Música Acho que a expectativa é muito boa para essa taça, dentro de casa, do lado do nosso torcedor, que vai estar nos apoiando. O grupo que nós temos na mão, um grupo muito bom, um grupo que vem aí batalhando já há dois anos, desde comigo lá do Sub-17, então já sabe a maneira de jogar, o modelo de jogo nosso, e facilitou essa pré-temporada toda, esses dois meses de pré-temporada, para acertar aí os detalhes finais, para que a gente possa estrear com o pé direito. Fator casa, você espera que seja a favor, ou você acha que os jogadores podem sentir um pouco jogando aqui no estádio Santa Cruz, com a torcida aqui em casa, você espera realmente que seja favorável, que o Botafogo possa ser impulsionado por essa torcida? Não, acho que esse é um ponto forte nosso, né, o torcedor vai vir, tem certeza que vai apoiar, como sempre apoiou alguns jogos do Sub-20, que veio aqui, o que eu me lembro bem, o clássico, acaba que tinha bastante gente, né, e tenho certeza que isso é importante para eles, para a formação deles, que eles vão ser o futuro do Botafogo, então se eles vão ser esse futuro, eles vão ter que receber essa pressão, ou sofrer essa pressão, o torcedor gritar, às vezes xingar, aplaudir, para que eles possam ser um grande jogador aqui no Botafogo. O Botafogo estreia contra o Sergipe, depois enfrenta o Cruzeiro e, último, a equipe do São Paulo. Eu não sei se você também aponta, mas se perguntar para todo mundo, todo mundo talvez vai apontar aí o Botafogo e o São Paulo, as duas equipes que podem avançar aí, mas futebol tem que ser jogado, senão já decidia o campeão agora, né, escrevia ali quem achava e já era o campeão. Mas você também coloca, aponta o Botafogo como um dos favoritos a uma dessas vagas, é por isso que vocês, é claro, brigam nessa competição, até por isso, o jogo de amanhã, talvez é de fundamental importância fazer uma grande estreia, que já ganhando do Sergipe, já é meio caminho andado para vocês chegarem na classificação, Rogério? Olha, desde eu achava muito complicado, né, estudei bastante os adversários, sei tudo dos três adversários nossos, o Sergipe chegou aí nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Cruzeiro fez bons amistosos agora no final para acertar a equipe, com as equipes de Goiânia a gente procurou saber, e o São Paulo acabou de ser campeão da Copa RS, então a gente sabe da dificuldade do seu grupo, a gente tem que respeitar, mas correr atrás da nossa vaga, eu tenho certeza que nós vamos conseguir a nossa classificação, e a nossa estreia é o ponto de partida, né, sempre para o próximo jogo é o mais difícil, então o próximo jogo nosso é o Sergipe, estamos trabalhando para isso, já acertamos o esquema tático, o Sergipe pode variar durante os jogos, no caso, amanhã, e a gente espera poder estrear com o pé direito. Bom, Rogério, amanhã também estreia do Botafogo, e o fato inusitado é que conciliou seu aniversário, ainda mais especial para você? Ah, sim, acho que já é a segunda taça de São Paulo que eu estreio no dia do meu aniversário, no ano passado que eu tive com Goiânia, eu estreiei com vitória na nossa estreia, eu espero que a gente possa estrear também com o pé direito, ganhando, eu até brinquei com os jogadores, né, não quero um presente caro, só quero só a vitória, a vitória já estou satisfeito, já fico feliz, para que a gente possa não só estrear com o pé direito, mas também comemorar o nosso aniversário junto com o grupo, que é essa família que nós estamos montando aqui no Botafogo. Falando exclusivamente do jogo de amanhã, você disse que estudou a equipe do Sergipe, o que você conhece, o que esperar desse jogo de amanhã? A equipe do Sergipe um pouco atrás, esperando para sair nos contra-ataques, o Botafogo tomando conta da partida, é isso que você espera? Sim, espero, o Botafogo vai ter que, acho que todos os jogos, propor o jogo, né, no começo tenho certeza que a equipe vem um pouco atrás da linha da bola, explorando bem o contra-ataque, ainda mais a equipe do Sergipe, porque a gente sabe que joga dois sistemas, com três zagueiros e um alimento de quatro, então a gente estudou bem, sabe a dificuldade que vai ser, mas respeitando o adversário, mas é aquela coisa, né, a gente tem que colocar, impor o jogo, pôr o nosso ritmo, manter o nosso trabalho, que está sendo bem realizado, para que a gente possa buscar essa vitória todo o tempo. Rogério, o Botafogo estreia na competição com alguns jogadores experientes, dizendo assim, categoria de base, o próprio Pedro Tomzar, que já passou, inclusive, pelo profissional, outros jogadores, mas com alguns também bem jovens, que é o caso do Marcos Antônio, de outros jogadores, o Matheus Prado, que até dois meses atrás estava na equipe sub-17. O que você tem passado para essa meninada, para essa estreia de amanhã, em casa, no Estádio Santa Cruz, passando tranquilidade, com uma estreia? Bastante confiança para eles, né? A gente sabe do potencial, o Marcos Antônio Marquinhos, é um jogador que, quando eu cheguei, o ano passado, no sub-17, ele era reserva, era o primeiro ano dele, e com o jeito nosso de trabalhar, ele encaixou bem, é um jogador determinado, tem muita qualidade, e a gente, olhando isso, acabou, tanto por ele ter ficado no grupo do ano passado, no sub-17, inclusive, o ano passado, ele fez parte da Taça São Paulo, esse ano, com o Botafogo, ele foi um jogo só, então, já tem essa certa maturidade, por mais da idade, ser um garoto novo, mas tem uma maturidade para jogar, e a gente sabe, não só ele, como o Matheus Prado, e o Antônio, são três jogadores, aí, do ano do sub-17, que estão no grupo, a gente confia muito, nesses garotos, a gente sabe, o potencial de cada um, e a expectativa é boa, não só deles, mas os jogadores mais velhos, mais experientes, aí também, para que possam fazer uma votação, como para eles, e buscando também, um algo mais, que ela está lá em cima, no profissional, buscar essa vaga, na equipe do Campeonato Paulista, profissional, o treinador vai estar olhando, o presidente, toda a diretoria, então, para que eles possam buscar, o seu espaço aqui no grupo também. Rogério, amanhã, trabalho duplo para você, primeiramente, foco no seu jogo, que é o primeiro jogo do grupo, terminando o seu jogo, tem São Paulo e Cruzeiro, sobra o parque bancado, e vai fazer o observador? Sim, acho que depois do nosso jogo, até os jogadores também querem assistir, passei algumas coisas para eles, com o que eles têm que ver no jogo, porque às vezes o pessoal vai assistir, mas como torcedor, não, é trabalho, elas vão estar ali trabalhando, assistindo, preocupada aí, para ver qual o que é diferencial das outras equipes, para que a gente possa, também ao decorrer do campeonato, poder conseguir as vitórias.